Olá pessoal, hoje o assunto do vídeo é Starlink e como usar a Starlink usando apenas alimentação de 12 volts sem inversor, sem cortar cabo original e alterações que possam levar à anulação da garantia do aparelho. Então vamos lá. Primeiro vocês conhecem o que que vem na Starlink na segunda geração? A antena em si, com pé, o roteador também segunda geração, cabo de energia para alimentar na energia elétrica automático 110, 120 volts e um cabo Ethernet que possui dois conectores bem fora do padrão, customizados da Starlink. Como é que funciona? Você alimenta o seu roteador como energia elétrica. Ele internamente gera 48 volts para colocar no cabo Ethernet para alimentar a antena. Nós só sabemos que a antena internamente ela usa apenas 12 volts, mas como o cabo de rede que é fornecido pelo fabricante é bastante comprido, pode haver perda de tensão e chega mais, chega menos energia aqui para alimentar a antena. Então eles colocam 48 volts, depois reduzem essa tensão de novo na placa com outro circuito para 12 volts, para alimentar com 12 volts e aí os dados voltam para o internet para o roteador. O que que muitas pessoas fazem? Usam o roteador da Starlink ligados na energia utilizando o inversor. Então tem que ir lá no seu motorhome ou no seu trailer, no seu carro, 12 volts, um inversor de energia, energia, você liga o cabo de energia normal nesse inversor, alimenta, ele gera 48 volts, joga 48 volts do cabo, alimenta a antena. O problema é que o inversor ele nunca é 100% eficiente, você vai ter perda. Além do próprio consumo do inversor, você tem uma perda na conversão da energia, no mínimo 20%. Então se você tem um aparelho que consome 100 watts, você vai acabar drenando a sua bateria como se fosse alguma coisa de 120 watts ou pior. Qual que é a alternativa? As pessoas fazem o seguinte, o que eu vi em vários vídeos no exterior. Usa-se um outro aparelho para injetar esses 48 volts no cabo Ethernet para alimentar a antena e deixa-se de usar o roteador original. Existem vários injetores PoE, Power over Ethernet prontos no mercado, mas eles não usam esse tipo de conector e esse tipo de cabo. A pinagem usada aqui pela Starlink não é padrão. Então, algumas pessoas cortam os conectores originais, crimpam novamente de forma de acordo com o padrão para poder injetar os 48 volts. Com isso, você acaba perdendo a garantia. E agora, existe uma outra possibilidade, que é com estes aparelhos, marca Yao Shendi. Demoraram dois meses para chegar aqui para mim, porque devido a crédito dos auditores fiscais, demorou um tanto mais do que eu desejava para receber. Mas, finalmente chegaram. Paguei o imposto de importação e está tudo em ordem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, em detalhes, estes dois dispositivos. aparelhos, eles chegaram muito bem embaladinhos, cada um com um mini manualzinho e são, como vocês vão ver agora, são perfeitos. Então, muito bem. Vejam aqui, são dois aparelhos em metal com parafuso Torx. Uma porta Ethernet desse lado e uma porta compatível com o plug da Starlink do outro lado. Encaixa, fechou. Pronto. Agora, você já tem uma porta de pinagem padrão aqui do outro lado sem alterar o seu cabo da antena original. Aqui, outra caixinha de metal, bem acabada. Porta LAN. E aqui, deste outro lado, se conecta o Power over Ethernet. De novo, muito bem acabado. Aqui, parafusos para você colocar 48 volts. Você usa um elevador de tensão, que também é muito fácil de obter. tipo este aparelho aqui. É muito simples, você encontra facilmente no mercado livre ou em outras lojas. Você alimenta com 12 volts e sai 48 volts deste lado aqui. Apenas coloco os 48 volts aqui, parafusa e pronto, está feito o negócio. Para finalizar, o aparelho ainda vem com um pequeno cabo de rede para você interligar os dois. Pronto. E é isto. Vamos fazer um teste. Agora, nesta porta aqui, esta porta Ethernet aqui, você vai ligar o seu roteador Wi-Fi da sua escolha. Preferencialmente, também, um aparelho que possa ser alimentado com 12 volts. Porque aí, todo o circuito fica funcionando com 12 volts e você não precisa de energia elétrica. Se tiver, claro, nada impede que você tire o seu cabo, coloque no roteador da Starlink e use. Mas, caso você não tiver e não quiser gastar energia com inversor, é isto que você precisa. Então, demonstrando o que eu fiz aqui para exibir o funcionamento. Eu tenho aqui uma bateria de 12 volts, só para mostrar o princípio. Claro que eu não vou usar esta bateria, eu vou usar a bateria do trailer. Para ver, não tem nenhum outro fio aqui na mesa. Tudo está aqui em cima. Então, vamos lá. A bateria fornece os 12 volts. Chego aqui nos conectores da Vago, que eu liguei o interruptor também. Este cabo está muito comprido, porque eu ainda vou cortar no tamanho que eu preciso. Ignora que este cabo é enorme. Vai ser um cabinho curtinho. Depois da chave, passa por um fusível. E aí, o fusível, passando do fusível, sai para a fonte. Sai entre os 12 volts aqui na fonte. Saem os 48. Os 48 são ligados aqui no PoE, que o PoE está ligado naquele conversor de conector de cabo. E o cabo está ligado na antena. Ao mesmo tempo, aqui onde está saindo os 12 volts, depois da chave, eu tenho um fiozinho fininho que alimenta o meu roteadorzinho wireless. Um D-Link. Existem vários modelos deste fabricante que usam 12 volts. Usam uma fontezinha externo de 12 volts. Então, já quebrou mais um galho. E também tem um cabinho de rede aqui, interligando a porta LAN do PoE com a porta WAN do meu roteador. Então, no momento que eu ligo os 12 volts da bateria, você consegue ver que ligou o roteadorzinho. A antena demora alguns segundos a mais para dar um sinal de vida. Ela está agora na posição de repouso. Obviamente, aqui dentro de casa não vai pegar sinal. Então, ela vai ficar na horizontal e ficar girando para tentar achar se acha algum satélite. E aí está. A antena girando. Ficou na horizontal. E vai tentar achar um satélite que, obviamente, não vai encontrar aqui dentro de casa. Bom, é isto. Vocês não vão ter, aí no caso, o roteador da Starlink. Mas, no app, vocês continuam tendo acesso à antena. Então, vocês podem controlar a posição do motor, o pé, pelo app. Dizendo, ah, eu quero guardar a antena na caixa, recolha o pé. Eu quero fazer um reset da antena. Funciona tudo. E, também, existe também a possibilidade de você usar isto pelo portal da Starlink. Se, por acaso, tiver algum problema, você consegue resetar a antena pelo portal. Eu vou deixar nos comentários o nome destas peças. Exatamente o modelo destas peças da Yaoxing. Caso alguém queira importar, como eu fiz. Ou vai que já tem alguém importando, aí facilitaria bastante. Ou, se tiver qualquer outra dúvida a respeito do funcionamento, do que eu fiz aqui, se alguma coisa não ficou clara, manda uma pergunta nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. É isso. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.